Olá galerinha do YouTube, aqui a gente fala o Samoa Moreira, o canal Samoa Moreira E agora, e agora né, vou mostrar bem as coleções de jogos simples, deixa eu uma coisa Eu tenho que arrumar cama, eu tenho que arrumar cama, eu tenho que arrumar cama, Samoa Naruto Shibone, eu tenho que arrumar cama, Samoa Naruto Shibone, eu tenho que arrumar cama, Samoa Cala a boca, sai daqui meu The Sims 2 Boba Fett 67 Toy Hawks Project 8 Sai, é para você arrumar depois Não Sai daqui Spartan, Tottenham, Dark Watch Copa Libertadores 2016 Yakuza 2 Don't You Dominate Bully Scholarship Edition Legends of Kai Killzone Collectors Edition Super Nintendo Eternamente Shand of Colossus Tom Clancy's Raibon 6 Lockdown Devil May Cry 3 Special Edition Devil May Cry 3 What are these pictures collection? Star Wars Episódio 3 Homem-Aranha 1 Quarteto Fantástico 1 Ataque do Serviço Surfista Patiado Ratatoune Mandagascar 2 Corrida Maluca A Limonede É o nome do jogo Deixa eu abrir aqui Copa do Brasil 2015 Naruto Chiponente Mata Ninja Trilogia Tem o 2 Vou colocar aqui Tem o 2 O 3 E o 4 Na verdade Já tá dando Não sei se vai Não vai dar uma volta Caramba Raman 3 Raman Havok Carro 1 Narutipo Nathmane Ninja 5 Narutipo Nathmane Ninja Storm 2 Esse aqui é Narutipo Nathmane Ninja 5 Nathmane Ninja 5 God of War 1 God of War 2 Gladiator God of War Sonic 1 Clash Sonic Shand of Não Shand of the Head Super Saiyan Star Tennis Sonic Heroes Sonic Readers Robots Auli Eu não sei se vai Dar pra gravar todos Eu tenho um monte Sonic Heroes Crash 3 e 1 Crash 3 e 1 Crash Tiltans Crash Mini Overmutante Crash Tiltans Crash 3 e 1 Os Incríveis 2 Digimon Humble Arena 2 Garfield 2 Sem Floresta Sem Floresta Não é O Bicho Vai Pegar 1 Jorge Tjango Barney Yard Segredos Animais Destroy All Humans Destroy All Humans 2 Tem 1 e 2 aqui Aniversum Predador 1 Predador Conkart Jungle Jazz Vou ter que cortar um pouquinho Pessoal Quero agradecer vocês Por eu ter mais inscritos aí Falou não vai dar tempo De gravar tudo isso aqui Espírito Seu Până orto Espírito Seu Până orto Marum Irriti-me Trilogia Ca o fideu de plec